Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você tá aqui pela primeira vez. Se você está ou por aqui, eu vou gravar, vou levar vocês comigo. Eu já estou aqui na London Bridge, porque eu vou pra uma cidadezinha chamada Pecan Rye, e vou levar vocês comigo pra mostrar um pouquinho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no meu canal, e me siga também no Instagram que vai estar passando por aqui. E deixa um comentário aí do que você quer ver por essa Londra, gente. Gente, agora eu tava vindo no outro trem, né, que eu venho pra chegar, tem aqui a London Bridge. Ai, gente, eu tava escutando uma música, que o nome dela é Strong, da London Grammar, os cantores. E, ai, eu passando assim pela janela, só pensando, ai, eu amo esse país, gente, literalmente, sabe? Eu falo que eu não entendo, assim, tipo, as coisas, mas eu amo esse país, literalmente. Agora vai entrar gente no trem, então eu vou ficar de gravar. E eu vou mostrando pra vocês, então, se inscreve no meu canal, hein? Olha aqui, ó, eu estou nesse trem aqui, ó, que ele vai sair em 9-1, on time, plataforma 11, que é a que eu tô. E aí eu vou descer ali, ó, Pecan Rye. Aí ele tem outro trem e o meu trem. E aí essa porta aqui, a gente aperta aqui, ó, dá pra ficar passando entre os vagões. Lá tem gente. E aí, gente, eu desci aqui na cidadezinha, em Pecan Rye. Olha que bonitinho isso aqui. Eu estou na estação. Vou sair da estação agora. E olha que bonitinho isso aqui, eu amei. Não sei se... Ah, é uma igreja, tá bem escrito ali. Agora eu estou passando bem do lado da igreja. Eu desci ali na estação, nem deu tempo na cabeça aí, gente, porque eu tô bem atrasada. Mas olha que legal aqui, é um lugar de tatuagem. Eu tava ali em cima, que é a station. E olha que legal aqui. Agora eu vou voltar pro Google Maps, depois eu gravo mais pra vocês. Agora eu estou aqui na rua. Meu rosto tá todo oleoso, gente, mas é porque eu estou com um protetor solar. E aí, eu vou ter que parar de falar de novo com vocês pra não descer nessa rua que eu entro. Ai, agora boiou. Mas daqui a pouco eu volto. E esses negócios aqui, gente, é de pôr bicicleta, é bem legal. Agora eu vou ver lá, daqui a pouco eu volto. Gente, já cheguei, acabei de chegar na estação, então, chão, chão, não saiu o restante, chão, chão. E agora eu tô andando pra ir pra plataforma 11, porque meu trem vem 15h15 e agora são 15h10. E, tipo, é uma caminhada, gente, vou virar pra vocês terem uma olhada. Essa estação é enorme. Ela vai até a plataforma 17, pelo menos, até a gente tá mostrando aí, aqui tem algumas coisinhas. E, tipo, eu tenho que continuar andando. E aqui tem o lift, que é elevador, tipo, elevador. E agora eu tô indo lá, porque eu tenho que chegar na plataforma 11. Correndo. E é bem enorme essa estação, gente, porque, meu Deus, eu já andei. Eu vim da plataforma, acho que, viu, se eu não me engano. Oi, gente, eu cheguei aqui no lugar onde eu vou pegar o ônibus, é que eu tô precisando por um túnelzinho, assim. E tô indo pro lado de cá pra não pegar o ônibus que eu preciso. Eu estou na Station Rhymes Park. Agora eu vou voltar pro Max, então, quando eu achar mais alguma coisa legal, eu mostro pra vocês. Starbucks. Ah, aqui tem o Starbucks. Então, vou olhar no Max. Tchau, gente! Estão no ônibus, eu entendi no andar, no segundo andar, que é o meu andar favorito. Olha que bonitinho, que é um banco. Aí tem esse ônibus, que é o que eu tô, só que está no outro sentido. E aí tem mercado, várias lojinhas aqui, bem bonitinho. Olha que legal. Aí agora eu vou voltar pro Max, senão eu me perco. Tô indo, porque ele é o lugar. Ai, que cheio de falar. É meio bonitinho aqui. Hoje tá um calorzão, porque eu venho com essa calça. Eu não gosto de ser alguma camiseta. Meio legal aqui. Gente, eu cheguei aqui. Eu dei uma volta, desci aqui. Daí eu fui, atravessei a rua, voltei. E atravessei pra vir pra cá. E, gente, isso foi muito engraçado. E aí agora eu vou procurar o lugar que eu tenho que ir. Então, depois eu gravo mais pra vocês. Ai, gente, eu saí agora. Eu estou acabada, literalmente. Tô esperando o ônibus aqui, por ser uma doida. Mas tô esperando o ônibus agora, pra ir pra casa. São 8h45 da noite, porque 8h48 vem meu ônibus. E aí, estou aqui esperando na rua. Eu tava trabalhando bem, entrando nessa rua. Ai, meu Deus do céu. Olha, são 8h e pouco. Meu ônibus tá lá atrás vindo. São 8h45 da noite. Olha como tá claro. Tá clarinho. Tá vendo? E eu estou aqui nesse ponto, Shannon Curly. Aí aqui tem umas lojinhas e ali tem um Krispy Kreme. Que gostoso, é de donuts. E agora eu vou embora pegar meu ticket para ir embora. Tchau. Tchau.